oi meus amores começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um domingo e tá dando 41 graus aqui pro Rio de Janeiro e claro que o destino é praio e eu vou levar vocês pra curtir juntinho comigo esse domingo de praia meu nome é Mai e esse é o canal Mai pelo Rio vou mostrar pra vocês o biquíni que eu escolhi eu confesso que eu ia escolher juntinho com vocês mas só que eu acabei esquecendo aí já vesti logo e esqueci de gravar aqui com vocês pra gente escolher juntos não brinquem comigo olha ficou legal né coloquei esse marronzinho pra combinar com com o boné achei que ficou legal vocês gostaram amores finalmente descemos do carro meu Deus pensei que a gente nunca ia chegar nessa praia meu pai ainda pegou um caminho que olha parecia que a gente tava no deserto do Saara aqui ó pegou o caminho errado não pegou o caminho errado o que? é pra não passar no centro esse maricá toma aí mas também né apostou a apostola pra ir lá ver viu lá o Saara, Saara, Saara parecia que a gente tava no deserto do Saara mas nós finalmente chegamos no praia eu vou mostrar pra vocês gente conseguiu um cantinho aqui super agradável tem muita gente também assim não tá tão cheio mas aqui a gente conseguiu um cantinho bem gostosinho tá bem calminho vou mostrar pra vocês olha que lindo vou levar vocês agora pertinho do mar mas gente não dá pra entrar a água tá muito linda tá super clarinha mas só que tá tipo um buraco tá tá perigoso tem que tomar cuidado tipo tem que tomar banho só na pontinha e pronto deixa eu tirar a sua cara deixa eu tirar a sua cara ai mãe tô com medo ai mãe tô com medo amores como vocês viram é só pezinho né mãe só pezinho só pezinho gente não dá tá batendo demais amores mais a cara do carioca impossível essa bolsa que eu ganhei lá do parque bondinho olha que legal calma aí eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês que fica melhor o nosso almocinho que delícia olha que legal esse é o visual já papei agora quero mais nada amor estou aqui ó relaxando com esse visual musiquinha quero mais nada quero mais nada gente meu pai tirando caixinha do som dos outros é amores não queria me despedir dessa vida né dessa vida boa mas tem que ir embora ai não quero ir embora não quero ir embora tá tá tão gostoso aqui não dá nem dar tempo de ver o nossa eu tô foda mas não dá tempo de ver o por do sol agora estamos indo embora mesmo amores vou mostrar pra vocês pra vocês, o visual daqui de cima. Dá pra ver a praia quase toda, porque essa praia é muito grande, vamos aí. Olha que lindo. Eu amo praia assim, que é mais tranquila. Paz. Saiu uma da praia aqui, dessa rua, ó. E aqui, essa é uma das ruas que tá na praia, tá? A gente tá quase no finalzinho da Barra de Maricá. E aí aqui tem vários ruazinhos, uma delícia. Olha, tem uma pracinha aqui, as casinhas todas lindinhas, sabe? Aquele climinho de praia, casa de veraneio, que é muito gostoso. Vou mostrar um pouquinho do ambiente aqui pra vocês. Dá um giro pra vocês verem. Olha, as ruazinhas daqui. Oi! Não, não quero dirigir, não. Pede o Rodrigo. Tô com preguiça. Eu quero. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu Dome Gold Praia nesse vlog. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa muito like e compartilha com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo! Beijo!